Música Fala galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e neste vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal ative o sininho de notificações e deixe o seu like ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos este ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e agora sim rola, vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 18ª rodada lembrando galerinha, a classificação após os jogos das 4 horas da tarde deste sábado, dia 5 de agosto de 2023 ponto para cada lado é um ponto que vai deixar o Santos ainda ameaçado de zona de rebaixamento na rodada mas tem isso aí, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, Fluminense e Atlético Paranaense com um pontinho, ele entra no G6 porque ultrapassa no número de vitórias o Bragantino Bragantino joga amanhã fora de casa contra o Coritiba depois São Paulo, Cuiabá e Cruzeiro aí a gente vai virar a página para ver a situação do Santos veja lá, Fortaleza e Inter depois o Atlético, o Corinthians e aí aparece o Santos 18 pontos ele pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada se o Goiás vencer e o Bahia vencer também porque o Bahia vai a 18 pontos empatará em vitórias e passará no saldo Coritiba, América e Vasco completando aí a classificação vamos lá amigos Fala galerinha vocês gostaram do vídeo? deixa abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí se a time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de Série A 2023 comente aí eu estrelando todos os comentários e respondendo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau obrigado tchau tchau